Biu? Dri, você vota em quem? Biu, você vota em quem? Dri, eu voto em... Faz isso, vai, não vivo. Mas em quem, Biu? Biu, vote e justifique. Você é besta demais. Já sabe o número que vai escolher amanhã, viu? Filho, eu já escolhi o número, tô indo fazer a prova e tô votando com o Lampião.